Com o aumento das compras da internet, o e-commerce também acabou aumentando muito. E essas empresas que vendiam offline, acabaram passando a vender online também. E automaticamente a concorrência aumentou. E muitas delas estão dentro do mercado livre. Aí fica a pergunta, será que vale a pena vender no mercado livre nesse ano de 2022? E também continuar vendendo no ano de 2023? Então se esse vídeo te interessa, fica até o final desse vídeo aí, que estarei mostrando aqui se vale ou não a pena. Fala pessoal, Diogo aqui do canal Importação Certa. Se você gosta de assuntos referentes a importação ou revenda, como por exemplo, AliExpress, Shopee, Mercado Livre e outros Marketplace, é nesse canal que você vai aprender tudo isso. Então já te deixo o convite, se inscreva no canal pra você receber as notificações. Lembrando, tira o sininho cinza ao lado pra você receber 100% das notificações. Outra coisa também, se você gostou desse conteúdo, deixa seu like porque assim fortalece muito a nossa comunidade. Mas também o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo, estará mostrando mais conteúdos como esse no seu feed de vídeos. Então bora lá sem enrolação. É o seguinte pessoal, tô aqui com um site aberto aqui, mostrando que o Mercado Livre tem receita recorde de 2,6 bilhões de dólares. De dólares pessoal, não é nem reais. Então assim, multiplica aí por 5, né? Porque o dólar atualmente tá em torno de mais ou menos 5,36. Então já multiplica esse valor aí por 5. E realmente pessoal, cada dia que passa, o Mercado Livre, apesar de ter aumentado muito as lojas virtuais, ele continua ainda vendendo muito. E esse é um dos principais motivos pra você entrar dentro do Mercado Livre. Pra você entender, vamos ver aqui na tela do meu computador, que estarei falando algumas coisas que tenho certeza que irá mudar seu ponto de vista. O Mercado Livre tem receita recorde de 2,6 bilhões de dólares. O lucro líquido da empresa cresceu 79,8% no trimestre em comparação a 2021. O Brasil representa 56% da receita líquida. Então mais que a metade aí do faturamento do Mercado Livre vem aqui do Brasil. Vamos descer um pouquinho mais. O Mercado Livre atingiu a receita líquida recorde de 2,6 bilhões no segundo trimestre de 2022. Um aumento de 52,5 em dólar em relação ao mesmo período de 2021. A empresa teve um lucro líquido de 123 milhões de dólares. Um valor de 79,8% maior na mesma comparação do ano passado. O Brasil representa 56% da receita líquida total da empresa argentina e registrou o crescimento de 42% em real, ante o aumento de 55% no trimestre anterior. O país teve um incremento no volume de vendas de 18,6% em moeda constante. Foram 143 milhões de itens vendidos, correspondendo uma média de 6,6 produto por comprador. Olha só que isso... Olha pessoal, isso aqui é muito interessante. 6,6 produtos por comprador. O que isso significa? É que cada comprador, em média, que ele calcula dentro do Mercado Livre, do total de compras, ele significa que cada comprador registrado dentro da plataforma, em média, compra 6,6, ou seja, 6 produtos por cada venda. Então, esse é um número muito importante, porque isso mostra o tanto de venda que o Mercado Livre faz. Eu vou parar por aqui, mas se você quiser continuar lendo aí, vou deixar aqui na descrição esse artigo pra você dar uma olhada melhor. Mas esse é o objetivo desse vídeo, mostrar pra você que sim, ainda vale a pena vender no Mercado Livre. Aqui no meu canal, tem uma playlist onde eu ensino como você trabalhar no Mercado Livre. Existem vários vídeos que eu falei sobre estratégias e também algumas dicas aí pra você que está começando. Estarei deixando também, aqui na descrição, uma playlist do Mercado Livre pra você aprender sobre algumas estratégias e dicas de como começar a vender no Mercado Livre. Então, se você tem essa dúvida de se vale a pena ou não vender nessa plataforma, eu digo aqui que sim, que vale a pena, porque a cada dia que passa, essa plataforma, esse Marketplace, cresce ainda mais. Bom, pessoal, espero que tenha te ajudado, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Estou trazendo aí alguns formatos de vídeo, como por exemplo, ler aqui um artigo interessante pra você que quer vender no Mercado Livre. Então, se você já gostou desse formato, deixa seu like, porque assim vou entender que você gostou e assim estarei trazendo mais conteúdo como esse. E lembrando, se você gosta de assuntos referentes à importação e revenda, se inscreva no canal, porque é aqui que você vai aprender tudo isso. E se você quer aprender e trabalhar de forma profissional, vendendo produtos importados, eu vou deixar também no primeiro link fixado aí nos comentários do meu clube viver de e-commerce, o maior clube de viver de e-commerce do Brasil, pra você iniciar a sua jornada no Mercado Livre e lucrar muito. Meu nome é Diogo e você está no canal Importação Certa. Forte abraço! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti